A arquiteta Annelisa Porto, que foi agredida pelo ex-noivo em Goiânia, decidiu ir embora de Goiás. Durante uma conversa feita com exclusividade ao repórter Fred Silveira, a vítima falou sobre o relacionamento abusivo que viveu. Enche a tela. A arquiteta Annelisa Porto nos recebeu em casa. A pedido dela, a entrevista foi dada ao lado do advogado. Annelisa começou nos contando como era o relacionamento dela e do ex-noivo. No início foi um relacionamento muito bom, um relacionamento de muita harmonia. Parecia realmente ser aquela pessoa especial, né, que a gente tanto ora e pede adeus para aparecer na nossa vida. E com o tempo, em torno de uns três meses de relacionamento, começou muitas agressões psicológicas, até que um dia chegou a primeira agressão física. Annelisa também contou que as agressões não começaram agora. Por diversas vezes eu perdoei, né, e todas as vezes que eu perdoava era por muitas promessas de mudança, promessa de buscar ajuda psicológica, de buscar ajuda espiritual, mas é um ciclo. Sempre acontecia novamente. Fisicamente ele me agrediu de fato três vezes. Mas psicologicamente, verbalmente, foram inúmeras, inúmeras vezes. E não só a mim. Ele já, na frente do meu filho, em fevereiro, ele falou que iria me matar. Quais eram os maiores motivos dessas brigas? Era ciúme? O que que era? Não, pouquíssimas vezes foi por ciúmes. A maioria das vezes foi por ele não aceitar a palavra não. Ele não aceitava todas as vezes que eu falava, não, não quero algo, não vou fazer isso. Por exemplo, ele queria que eu fosse para a casa dele, ficar na casa dele, eu falava, não, eu vou para a minha casa, vou dormir na minha casa. E aí gerava um estresse, gerava um transtorno e começavam todas essas agressões. E as coisas que ele falava sempre foram coisas muito pesadas. Abalada emocionalmente, Annelisa diz que foi aceitando as agressões por acreditar que o ex-noivo mudaria. Annelisa também contou que as agressões verbais eram constantes. O promotor de eventos dizia que ela era feia e que já havia namorado mulheres mais bonitas. Ele acabou muito com a minha autoestima, ele sempre falou que pegava mulheres muito bonitas, muito gatas, que eu fui a mulher mais feia que ele pegou, que eu não era massa, que eu não era nem rica direito. E diversas vezes isso acabou muito comigo, ele falava que até os amigos dele falavam isso para ele, que eu era muito feia. Assim que a entrevista acabou, a arquiteta, que já estava de malas prontas, foi embora de Goiânia. Segundo ela e o advogado, a família achou melhor que ela saísse da capital, por medo que algo acontecesse com ela ou com algum familiar. A gente estava esperando apenas conversar com vocês, porque eu vou sair de Goiânia, passar uma temporada fora, porque a gente está com medo. A gente está com muito medo de que ele possa vir aqui, possa abordar a gente na rua e fazer algum mal. Então, por conta disso, a gente preferiu que eu saísse de Goiânia. O advogado diz ainda que vai pedir a extensão da medida protetiva contra o promotor de eventos, para evitar que ele se aproxime até mesmo do condomínio onde a família mora. Já vamos entrar com o pedido da extensão da medida protetiva, para ele não ter acesso dentro do local que é um residencial. Eles têm amigo em comum, então vamos pedir esse travamento para ele não entrar dentro do residencial e pedir reforçar a medida protetiva. E hoje, diante de tudo que isso aconteceu, você começa a observar que coisas que aconteciam antes, que você achava, não, é normal e acaba não sendo. Então, esse é o recado que você tem para a mulher, né? Isso. Então, é um ciclo sem fim. É um ciclo muito difícil de sair. E eu tenho certeza que, através do meu relato, através das coisas, se uma mulher conseguir sair desse ciclo também, assim como eu estou saindo, eu já fico satisfeita, já fico agradecida pela exposição, que realmente não era algo que eu queria. Eu quero que ele nunca mais faça isso com ninguém, porque eu não sou a primeira, mas eu espero que tenha sido a última. É, acho muito complicado ser a última, né? Mas quem sabe um dia ele tem caráter, quem sabe um dia a família dele consiga convencê-lo a ser uma pessoa do bem. E falo mais, não deve ter sido a primeira menina que ele agrediu, não acredito. É tanta possessividade, obsessão, obsessão, esse cara é obcecado por essa mulher. E a nossa produção tentou gravar com o ex-noivo, mas ele preferiu não dar a entrevista. Está aberto o espaço, eu até acredito que ele realmente não tenha nada a dizer, porque não há explicação para tanta atrocidade. É, acho que é o mesmo que ele é um dia 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 que ele é um